Esse com certeza é um dos meus episódios favoritos de Rick and Morty. E como vocês já me pedem há muito tempo para falar dessa obra maravilhosa aqui, nada melhor do que começar com essa cena icônica do Pickle Rick devastando todos aqueles ratos. Mas vamos falar da anatomia ali. Será que é a anatomia do Pickle Rick depois que ele se transforma, usando partes descartadas de ratos? Faz algum sentido biológico? Vem comigo que eu vou te contar. E bom, Shoney, a primeira parte que chama bastante atenção é essa estrutura formando como se fossem umas costelas e a coluna vertebral para sustentar o core, que é o centro do Rick, que seria o Pickle Rick em si. Então faz todo sentido ele se basear na nossa anatomia, já que as nossas costelas junto com a nossa coluna dão sustentação para o cerno do nosso corpo, que é o nosso core. Agora vamos dar uma olhada um pouquinho melhor na parte anterior do Pickle Rick, particularmente dos membros superiores para começar. E vamos começar falando dessa estrutura que você está vendo aqui. Ele pode ter feito ela utilizando algumas partes descartadas dos ratos para ter uma função similar ao nosso deltoide. O nosso deltoide tem três tipos de fibras musculares que permitem que nós façamos vários movimentos com o ombro de maneira coordenada. As fibras do deltoide que permitem esse tipo de movimento são as fibras anteroposteriores, que são essas que eu estou apontando aqui, que vão de dar frente para trás, e elas permitem que a gente faça esse tipo de movimento com o braço. As fibras óstero-anteriores, que são as fibras de lá de trás, que permitem que a gente faça esse movimento aqui com o braço de frente para trás. E as fibras mediais do deltoide, que permitem que a gente faça esse movimento aqui com o ombro. Então, na minha opinião, o que ali seriam vários feixes de musculatura cruzados, utilizando partes descartadas dos ratos, para que ele tenha fibras anteroposteriores, óstero-anteriores e mediais, para que ele consiga movimentar o número dele da melhor maneira possível e ter plena capacidade de articulação, assim como a gente tem de fazer esse tipo de movimento aqui com o ombro. Já o braço direito do picorique, que é essa parte que você está vendo aqui acima da minha cabeça, tem que ter dois grupamentos de músculos principais, que seriam agonistas e antagonistas de determinados tipos de movimento. Então, por exemplo, a flexão do antebraço, ela é feita primariamente pelo músculo braquial e secundariamente pelo músculo bíceps braquial. E a extensão do antebraço, que é esse movimento que você está vendo, ela é feita primariamente pelo músculo tríceps braquial. Então, esses músculos aqui podem desempenhar essa função, fazendo tanto a flexão quanto a extensão do antebraço do Rick, permitindo que ele faça uma série de movimentos. E se você for um pouquinho mais perspicaz, você já notou que o braço esquerdo dele não tem essa musculatura, só tem aquele tendão meio solto. Provavelmente, só com aquele tendão, a única coisa que ele conseguiria fazer seria a flexão do antebraço, mas para a extensão do antebraço ele dependeria do peso da força da gravidade e ele não teria muita força. Então, por exemplo, movimentos de corte com a extensão do antebraço, igual ele estava fazendo, seriam impossíveis com esse braço esquerdo. E falando em movimentos impossíveis, vamos agora falar das mãos do picorique. Nossas mãos possuem um conjunto intrincado e complexo de musculatura, tendões, nervos e irrigações, justamente para que a gente tenha o máximo de habilidade possível para fazer movimentos finos, como de dedilhar ou mesmo movimento de pinça para pegar pequenos objetos. E todos esses conjuntos de musculatura e tendões são principalmente encontrados no antebraço. Então, com antebraços pelados, igual esse do picorique, ele não conseguiria, de maneira alguma, fazer esses movimentos complexos que a gente precisa fazer para fazer 90% das nossas atividades diárias. Agora, bora falar das pernas do picorique. Já deu para ver que ele deu um bom conjunto de musculaturas nos membros inferiores, se a gente for comparar com os membros superiores. Ele tem até uma articulação a mais que seres humanos normalmente não tem. Mas, principalmente, esses músculos anteriores e esses músculos aqui posteriores poderiam ser o equivalente ao quadríceps e os adutores de coxa que fariam um movimento com o fêmur dele para que ele possa correr, agachar, saltar. E falando em saltar, essa articulação a mais provavelmente daria muito mais impulso para ele, tanto para correr quanto para saltar. Já que nessa parte aqui da perna dele, a gente vê que ele tem a musculatura do sólido do gastroquinêmico que são popularmente conhecidos como pantuilha ou batata da perna que dão ainda mais impulso na hora da corrida. E avaliando essa imagem um pouquinho melhor, muito provavelmente as pernas do picorique seguem o padrão de vários animais quadúpedes como gatos, cães e até mesmo os ratos. Eles são digitígrados, ou seja, eles andam nas polpas digitais dos díados deles. Já nós somos plantígrados, nós andamos com a planta do pé. Então muito provavelmente essa articulação extra seria o equivalente a canela do picorique e essa musculatura aqui de baixo seria a musculatura do pé dele e ele está andando em cima dos dedos dos ratos. Então na parte inferior da anatomia do picorique ele segue muito mais o padrão quadúpede do que o padrão bípede. Já nas costas do picorique a gente vê esse grande músculo aqui que seria análogo ou teria uma função análoga ao nosso trapézio que seria basicamente de suspender e abaixar o ombro e ainda ajudar com movimentos tipo remada que jogam as escápulas pra trás. Então esse grupamento muscular pra movimentação dos membros superiores é extremamente importante. E agora vamos falar do detalhe que me fez fazer esse vídeo que é o detalhe que eu acho maravilhoso que é esse cérebrozinho de rato fresco que ele coletou. Pra você que não lembra do episódio ele supostamente decapita um rato pra pegar um cérebro fresco pra que ele utilize no seu exoesqueleto. Ele precisaria de um cérebro fresco de rato. E isso faz todo sentido biológico na minha opinião porque ele pode usar o cérebro fresco do rato pra ter um HD de processamento externo pra controlar aquele exoesqueleto todo. Então o que ele vai fazer é terceirizar a mão de obra usando o cérebro do rato pra controlar toda aquela musculatura e algumas partes mecânicas que ele colocou no seu exoesqueleto e depois só transferir essa função pro seu córtex motor. Dessa maneira ele não gastaria tanto processamento do seu próprio cérebro pra controlar todo aquele exoesqueleto. E na minha opinião um dos melhores detalhes dessa cena é justamente esse implante neurológico que ele coloca diretamente no cérebro dele pra conectar o cérebro do rato que ele coletou até o seu próprio cérebro. Muito provavelmente pra fazer mais sentido biológico ele tá conectando todo o córtex do rato até diretamente o seu córtex motor pra que ele não precise pensar muito pra controlar aquele exoesqueleto. Dessa maneira ele consegue cortar anos de fisioterapia pra conseguir controlar todos aqueles membros e como eu te falei que os membros inferiores dele eram muito semelhantes a de animais quadrúpedes ele cortaria anos de fisioterapia pra conseguir controlar esse exoesqueleto se ele já usasse a memória muscular presente no cérebro do rato pra encurtar os caminhos e fazer uma sinapse com uma conjunção com os mesmos neurônios que ele tem pra controlar o próprio corpo de ser humano dele. Dessa maneira ele conseguiria controlar de primeira esse exoesqueleto sem tanta dificuldade. E agora que eu te expliquei a anatomia do Piccolo Rick eu te convido a ver de novo aquela cena dele se transformando com todas essas informações já frescas na sua cabeça pra você ver a beleza que foi esse exoesqueleto que ele moldou. Olha só ele coletando os cérebros do Tristan e do Rato tirando as panques que ele não precisa mais nas faratas retirando o cérebro do rato colocando no exoesqueleto todos os membros que ele precisa fazendo a conexão neurológica agora agora ele testou a conexão neurológica e agora eu vou na paluta. Fala sério Shonen se alguma vez na sua vida pensou que alguns segundos de um episódio do Rick and Morty pudesse conter tanta ciência assim me conta aqui nos comentários. Se você gostou de assistir esse vídeo não esquece de dar um like pra me apoiar a trazer mais conteúdos assim pra vocês. E se você quiser ver mais ciência aplicada ao mundo geek me segue lá no meu perfil pra ver mais vídeos como esse.